Os Rolling Stones estão em ação há 56 anos. Os dois líderes da Bandã têm a idade do teu avô, 74 anos. Você iria assistir a um show de rock em que um guitarrista e um vocalista têm 74 anos, sem achar que eles iam infartar no parque. Mick Jagger, 74 anos, um avô com aquela boca pornográfica, continua cantando, saltando, pulando e reproduzindo pelo mundo afora. Kissy Richards, um homem que inventou um riff solo de guitarra conhecido no planeta inteiro. Ele podia ter feito aquilo e passado o resto da vida dormindo. É dele. Resolveram gravar um novo álbum, e aqui é que é bonito. Pra isso eles decidiram fazer uma turnê pelo mundo, e passou. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, em 2013. Mas pra poder fazer essa turnê e gravar um novo álbum, eles resolveram fazer. Em fevereiro de 2013, um mês de ensaio. E eles ensaiaram fevereiro de 2013 inteirinho, oito horas por dia. Pergunta óbvia, a resposta nem tanto. Por que que dois caras que tocam juntos há meio século, ensaiam oito horas por dia? Pai, por isso que eles são melhores bandas de rock do mundo. Por que eles têm a excelência como referência? Por isso que eles lideram aquilo que é a música contemporânea em termos de presença. Não é à toa que eles se chamem Rolling Stones. Que é um ditado britânico que diz, Pedras volantes não criam musgo. Pedras volantes não criam mofo. A principal qualidade da liderança é tendo a excelência como sendo o seu horizonte. Recusar a mediocridade e ter a insatisfação positiva de querer mais e melhor. Não é à toa que a música símbolo dos Rolling Stones seja I can't get it, no satisfaction. Isto é, eu não consigo ficar satisfeito por inteiro. Diz assim, mas então ele é um ganancioso? Não. Ele é, se assim for, um ganancioso jamais, um ambicioso. Quer mais e melhor. Não quer só pra si, nem a qualquer custo. Seja quem for. Por isso que esta reflexão aqui, ela se chama arte de liderar. Por quê? Qual é a principal requisição da arte? A sensibilidade. Não é apenas a execução de uma rota. Aquilo que foi levantado aqui antes como sendo a diferença entre uma liderança que apenas manda e aquela que de fato é liderança e não é mera chefia. Que é aquela que é capaz de inspirar, emocionar, encantar a arte de liderar.